Oi gente, esse vídeo é sobre a mala de mão da minha filha de 4 anos, a gente vai fazer uma viagem longa, na verdade mais ou menos longa, vai ser uma viagem noturna, então não é que ela vai usar com certeza tudo, a gente está indo para Nova York, todos nós, não sabemos direito quanto tempo vamos ficar, enfim, mas eu dou mais detalhes sobre a viagem nos próximos vídeos, vai ter vlog, vai ter várias coisas sobre isso, agora eu quero ficar na mala de mão, senão esse vídeo vai ficar enorme. Isso é uma dica, na verdade, para qualquer viagem, não precisa ser necessariamente avião, pode ser uma viagem para a praia de 2 horas, 3 horas, uma viagem para qualquer outro lugar, que vá se levar uma criança aí de 4 anos que precise aí de um pouco de brincadeiras ou alguma coisa que se entretenha durante a viagem. Essa mochila, eu vou... está meio estranha a luz aí, mas enfim, acho que vai ficar legal mesmo assim. Essa mochila eu comprei, eu vou tentar colocar os links das minhas compras aqui embaixo, tá? Para vocês, essa mochila eu comprei faz tempo, porque a gente já sabe dessa viagem já faz algum tempo, essa mochila eu comprei acho que no fim do ano, eu paguei super barato, eu comprei no Mercado Livre. Ó, é uma mochila da Frozen, ela é grande, essa aqui a gente vai levar na mão, né? Foi o que eu falei, a bagagem de mão dela de 4 anos. Eu paguei 80 e pouco, olha, tem um brilho assim, é bem bacana, ó, ela é brilhosinha, ó, Frozen, aí tem um zíper na frente, um negocinho do lado, isso aqui é um... eu amarrei aqui no negocinho dela, no zíper. Mas tem esse aqui do lado e aqui do outro lado é de abrir, ó. Eu paguei 80 e poucos reais, eu tava meio... meio com dúvida se eu ia comprar no Mercado Livre ou não, é... desse preço, ao vivo, assim, nas lojas, eu achei umas bem, assim, pequenas, não tinha muita coisa pra pôr, daí eu achei as outras grandes muito caras, eram perto de 200, aí... aí eu achei no Mercado Livre essa aqui, eu fiquei meio com medo, porque, né, no Mercado Livre a gente não pode mexer, mas no Mercado Livre mesmo, se você vai embaixo, tem as pessoas que compraram o que elas acharam do produto e tavam falando muita coisa boa sobre essa mochila, então eu decidi arriscar e gostei. Ela tem rodinha, ó, tá vendo? E é, ó, aqui assim, tá? É, tá, eu vou falar o que tem dentro, eu vou deixar o link, então, eu achando, mas com certeza eu vou achar, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, tá? Bem, agora o que ela vai levar. É, primeiro na primeira... nesse primeiro... nessa primeira repartição aqui, nesse primeiro bolsinho, aqui eu coloquei duas bonequinhas que já eram dela, essa bonequinha ela ganhou no aniversário dela, só que daí como ela largou, assim, pro canto, eu guardei. É, eu sou assim de quando ela meio que larga, eu não gosto de dar tudo novo que ela ganha ao mesmo tempo, né, porque acaba deixando, né. Então, quando eu vi que ela largou a bonequinha, eu guardei, porque eu sabia que ela ia... que a gente ia viajar, eu falei, ah, vou guardar pra viagem. Então, essa bonequinha já era dela e essa aqui também já é dela. Ela, na verdade, faz muito tempo que não brinca com ela, eu guardei na nossa mudança, ela acha que perdeu, acho, na mudança. Mas, na verdade, eu guardei e... e na viagem ela vai levar uma surpresa quando eu ver essa bonequinha que ela vai adorar. Enfim, só essas duas bonequinhas, então, que eu coloquei nesse primeiro... nesse primeiro bolso, tá, gente? No bolso do lado, eu coloquei uma garrafinha pra pôr a água, ó, é da Minnie. Essa garrafinha eu nem sei onde eu comprei. Acho que foi... mas, enfim, essas garrafinhas aqui é fácil de achar, né, gente? É... chaveirinho, a minha prima foi pra Paris faz pouco tempo e ela deu um chaveirinho com a Torre Eiffel e daí eu coloquei aqui na mochilinha dela. Desse lado tem o Maui, que ela gosta, ela ganha de Natal, esse aqui também. Mesma coisa das bonequinhas, ela largou, eu peguei e botei aqui, ó, o Maui amarradinho no outro zinho. Agora dentro, vamos ver... se bem que tem... aqui também do lado tem um chicletinho, ó. Aqui nesse bolsinho do lado, que é com zíper, eu botei só um chicletinho. Ó, desses pequenininhos, de massa verde. Tá? Tá aqui do ladinho, ó. Eu vou fechar. Agora por dentro. Vou rapidinho pro vídeo não ficar longo. Tem essa bolsinha... É... dentro dessa bolsinha da Hello Kit. Eu coloquei... esse aqui é nova, né? Eu só tirei da embalagem pra não ocupar muito espaço. Então tem essa massinha da Frozen, que ela gosta da Frozen. É uma massinha que veio com... Isso aqui é a forminha, né? Na verdade. Ela vem com essa massinha que é com glitter, ó. É uma massinha rosa com glitter da Play Doh. Ah, e vem com outra também. Acho que veio com as duas. Essa aqui também, que é com glitter da Play Doh. Ó. Também é com glitter. Tem várias... de várias princesas esse negocinho, assim. Eu botei da Frozen, eu comprei da Frozen porque é o que ela gosta. Esse aqui é um que ela já tinha, que eu guardei, um pratinho. Um garfinho, que também ela já tinha. E uma faquinha. Tá? É o que ela vai levar de massinha na... Com ela no avião, tá? Tá nessa bolsinha da Hello Kitty. Nessa outra bolsinha... Essas bolsinhas aqui, tudo ela ganha aí durante o... A Páscoa, enfim, um aniversário ou outro. Então eu fui pegando a bolsinha que ela já tinha. Essa aqui era de uma Páscoa, que ela tinha adorado essa bolsinha. Eu guardei também porque ela ganhou muita coisa, eu guardei essa. Aqui dentro tem várias coisas. Eu vou mostrando rapidinho pra não se estender. Uma lanterna nova. Essa aqui eu comprei novinha, ela sempre quis lanterna e eu nunca dou. Esse aqui é um Shopkins. Aqui dentro vem um Shopkins. Esse aqui é um Shopkins que ela já tinha. Que eu coloquei aqui dentro e ela não brinca faz tempo. Esse aqui é aqueles bichinhos. Vocês já viram na loja de brinquedo, né? Esses pequenininhos que tem da Disney. Da Ana. Esse aqui também tem loja de brinquedo. Ó, é do Pônei. É uma latinha pequenininha que ela tinha ganho da prima. Com três Hello Kits dela dentro. Essas Hello Kits já eram dela. Ela vai brincar no avião. Ah, esses dois também comprei novos. Ó, um é da tristeza e o outro é aquele do... Aquele robô lá, né? Que ela também adora esse filme e ela adora esse filme. É... Zum-tsum que fala, né? Esses bichinhos gordinhos. Esse aqui ela ganhou da prima. Veio do... Lá da Europa, lá. Não sei onde a minha prima comprou. Mas é de pôr no dedo e é um unicórnio. É... Esse aqui ela já tinha. É um Shopkins. Aí, esse aqui eu comprei novo. Mas eu tirei da embalagem. Ele vende em loja de brinquedo. Esse aqui é um Zum-Tzum também. Do Frozen. O Olaf. Outro Zum-Tzum pra ela brincar. Ah, mais Zum-Tzum pra ela comprar. Pra ela brincar. Esse aqui é um ratinho. Que eu lembro qual que é, mas agora eu não lembro do nome. Esse aqui é aquele bichinho também do Divertidamente. Que é aquele do Imaginário, né? Bem bacaninha. E tem dois Shopkins novos pra ela abrir, ó. Esse aqui eu deixei embalado porque a embalagem não ia atrapalhar, né? Então, comprei dois e tá embalado. Certo. Então, esse é o que tem nessa latinha aqui. Que eu mostrei pra vocês. Tá aqui essa bolsinha, tá? Tudo isso que eu mostrei pra vocês tava nessa bolsinha. Isso aqui. Pra ela comer, ela vive me pedindo. Eu nunca dou. E agora eu comprei, ó. Também deixei na embalagem porque não ia fazer muita diferença a embalagem. Tem coisa que a embalagem faz uma diferença enorme. Esse aqui também é novo. Tudo novinho, ó. É um coisinha com lápis de cor. Aqui tem lápis de cor. E tudo novos também. E esse carayon, né? Como é que chama? Giziceira. Tá? Tudo novinho. E esse pra ela pintar, né? Esse... Esses lápis. Aí tem um livro Do... Que ela gosta desse enrolados. Dessa princesa. Tem um da Minnie. Que ela tinha ganho de aniversário. Mas ela era muito pequenininha Quando ela ganhou esse livro de aniversário De uma prima minha. Ela tinha acho que dois anos. E daí eu não quis deixar muito na mão dela Porque certeza que ela ia estragar. Então na primeira brecha eu guardei Pra dar pra ela quando ela tivesse mais noção, né? Daquilo ali. Eu sou assim. Eu quando vejo que ela vai estragar Com que momento eu guardo E dou outra coisa. Daí mais apropriada. É... É um caderninho com... É... Stickers, né? Como é que chama? Em português. Adesivo. Esse aqui é um caderninho Só de adesivo candy. Esse aqui ela ganhou da prima. É... Adesivinho de... Gatinho. E esse aqui eu não me lembro Onde eu ganhei. Acho que foi numa loja Que eu comprei roupa E também é adesivo Vários adesivos aí pra ela É... Já tá terminando, tá gente? Esse aqui é atividades da Minnie Veio junto com aquele lá Quando ela tinha dois anos também Que ela ainda não sabia Não sabe fazer coisa de atividade Com dois anos, né? Então eu guardei E agora ela com quatro Já consegue manejar Então esse aqui é várias atividades da Minnie, ó Esse aqui é adesivos da Minnie Vem vários adesivos pra ela colar aqui É uma história E daí você vai colando os adesivos Aonde... Aonde pede, né? É... Mais atividades Sem atividades Da Minnie Do Mickey E aí Então tem várias atividades aí Com certeza a gente vai ajudar Os irmãos também Durante o voo Nas esferas do aeroporto também Que a gente tem uma espera No... Em São Paulo É... Esse aqui é pra ela pintar De colorir Esse aqui também é... De... Ah não Esse aqui é atividades E de colorir também Ó Da... Frozen Esse aqui é... É um de EVA É tipo um... Quebra-cabeça Mas é de EVA Ó Com os bichinhos E finalmente Por último Outro quebra-cabeça Da Frozen Ó Esse aqui é... É o quebra-cabeça Livre inteira Quebra-cabeça Ó gente Então você abre Aí tem mais quebra-cabeça Tá vendo? Tá o livro inteiro Quebra-cabeça Enfim É bastantinho, né? Agora olhando um por um Assim fica mais, hein? Mas enfim É... Então esse é pra crianças De quatro anos Tá gente? É óbvio que conforme É... Você conhece o teu neném, né? O teu filho ele gosta mais Ou menos de uma coisa ou outra Então você vai manejando aí As coisas que você vai colocando Na mochila Conforme o gosto Da criança Mas foi o que eu falei Desculpa o barulho Foi o que eu falei É viagem assim Na verdade pra qualquer lugar Não precisa ser necessariamente Uma viagem externa, né? Pro exterior Pode ser viagem a qualquer lugar Eu acho importante Tomar uma mochilinha assim De atividades, tá? Eu vou fazer esses vídeos Com todas as crianças Tem uma mochila de atividades Pra bebê de dois anos E tem uma mochila de atividades Pros maiores também É isso, gente É... Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Se inscreva no canal.